O Polo Cerâmico é um marco histórico de Teresina e conta a história dos moradores do bairro mais antigo da nossa capital. Através da arte, artesãos e artesãs representam o nosso jeito de ser. E a nossa querida repórter Joel Mabreu foi conferir bem de pertinho. Veja! O Retrato na Parede é para lembrar como a história do bairro mais antigo de Teresina começou. A imagem de casas de palha com chão de terra batida e ruas sem calçamento. Era uma vila formada principalmente por pescadores, bordadeiras e carregadores de tijolos. Pessoas que transformaram o barro à beira do rio Poti nesse colorido cheio de história e tradição. Quem vive por aqui ainda guarda na memória as imagens da antiga vila, bem diferente do que é hoje. E antes era só casebre de palha, a maioria, parede de taipo, piso chão batido, onde a gente morava, produzia e comercializava tudo junto. E aí depois da nossa organização, com o apoio do parceiro, a gente conseguiu conquistar esse espaço maravilhoso hoje, que é o Polo Cerâmico. Que a gente recebe pessoas não só do nosso município, do nosso estado, mas de outras partes do Brasil, de outros países que chegam aqui e ficam encantados. Então para nós é muito gratificante, foi uma luta que valeu a pena. A gente viu que foi a força do associativismo, do cooperativismo, que a gente conseguiu contribuir não só com a transformação da nossa vida, mas com a própria comunidade como um todo. Antigamente muitas famílias não tinham renda. Hoje o Polo Cerâmico se transformou em um dos principais cintos turísticos e econômicos da capital, possibilitando que muitas famílias possam comercializar jarros, esculturas e itens de decoração feitos de argila. Aqui existem 20 artesãos que diariamente abrem as portas para receber turistas de todo o Brasil. Gostei demais daqui, né? Minha cunhada, meu irmão mora aqui. Eu gostei muito. É a primeira vez que eu estou aqui. Tanta coisa, parece que tudo me chamou atenção. Se eu pudesse, eu enchia o carro e lavava. As peças aqui do Polo Cerâmico representam um pouco da história de Teresina, que começou com essas casinhas feitas de barro e cobertas de palho. Aqui a gente também tem a primeira igreja da comunidade, que tem como padroeira Nossa Senhora do Amparo. Fazer essas artes é como retornar ao passado. A Sara era bordadeira. Deixou a profissão pela arte de contar a própria história através das peças de cerâmicas. Eu tinha vontade de trabalhar com barro. Eu tinha um grupo de produção de bordado. E aí um dia me disseram que ia ter um curso aqui. Aí eu passei aqui e pedi para a Raimundinho a oportunidade e ela me deu. E assim, eu agradeço muito mesmo a oportunidade que a Raimundinho me deu. Agradeço mesmo. Porque eu jamais pensei que minha antiga moradia ia se tornar uma peça de arte. A produção de peças cerâmicas no Rio Poti começou com o Sr. Raimundinho, antigo pescador que usou argila para produzir pote. Esse recipiente que por muitos anos fez parte da realidade de muitas casas no Piauí, como forma de armazenar e resfriar a água. Quando ele começou, era tudo bem artesinal. Aqui os galpões eram na beira da avenida, era uma sobra de terra. Entre a avenida e uma quinta particular. Aqui onde eu era o fórum que está construindo hoje, era uma quinta particular. Então ele fez a casinha dele lá e morar com a família dele e começou a fazer o pote. E ele comercializava na própria comunidade. Mas tudo bem rústico. Os torno não eram de motor, a gente movimentava o torno no pé. O amassamento da argila era todo manual. Eu extraia com a chibã, usava a inchada para amassar e depois batia com a móvel de caminhão que a gente amassava. Era bem artesanal o processo dele. Com o passar dos anos, a técnica de produzir artesanato em argila foi passando de geração em geração. Tive gosto de fazer, comecei a fazer meus brinquedos de argila. Terminei me aperfeiçoando, fazendo peças de arrinho, na época que nós chamava de bulbo, com peças decorativas. Aí o Valdir, que foi um rapaz que o senhor, para mim, foi um padrinho que me ensinou essa profissão. E ele me deu um torno, uma banca de amassabar. Daí eu comecei a produzir lá no quintal, que foi onde a minha mãe abriu esse espaço para mim. E ela também pegou aquele gosto de pintar as peças. Teve a oportunidade no encontro do Rio, a gente expor o nosso trabalho. E aí veio a começar a ação e ia aumentar o produto. E foi, geralmente foi passar de filho para os pais. Porque assim, eu comecei, mas quem teve a ideia de expor o produto, a pintar, foi minha mãe. Então, foi as duas cabeças juntas para a gente chegar até esse ponto. A imagem da mulher que um dia foi carregadora de tijolos ficou para trás. Hoje, Raimundinha fala do orgulho de ser artesã piauiense. A Raimundinha, que veio da olaria, a menina semianfabeto, entendeu? Filho de pai e mãe analfabeto, que não sabia ler e nem escrever, né? Eu, carregadeira de tijolo. E de repente, eu cheguei aqui por acaso, né? Porque eu não tenho lugar onde morar. Cheguei em 85 aqui nessa rua. Terminei me envolvendo aqui no polo cerâmico. E hoje, assim, para mim, eu digo a bênção de Deus, sabe? Porque hoje o pessoal, quando chega aqui, diz assim, Quando fala em artesanato, a gente lembra só do polo cerâmico, só lembra da Raimundinha. A Raimundinha é a cara de Teresina. Então, assim, é só gratidão mesmo. A gente fica muito feliz de ter contribuído com essa história tão linda que é aqui do polo cerâmico. Nossa, que maravilha, né? Muito bom. Muito gostoso a gente poder falar da nossa capital dessa forma. E, principalmente, falar do pote velho, falar dessa parte cerâmica que nós temos, que é fortíssima. Você sabia que tem pessoas que chegam aqui em Teresina e simplesmente descem lá no aeroporto só para fazer compras? Você sabia disso? Isso é muito interessante. Tem gente que desce, vai ali rapidinho, está ali no aeroporto, sabe que tem o nosso polo, sabe que tem o pote velho, vai até o pote velho, faz compras e volta para o aeroporto para ir embora. É muito interessante. Pessoas que nem conheceram, na verdade, direito a nossa capital, mas conhecem um pouco da história, conhecem um pouco do que existe dentro da nossa cidade. E isso é maravilhoso.